Eu sou a doutora Mara de Sá. A minha especialidade é odontologia geral. Apesar de estar longe do Brasil, o Brasil está junto com a gente, porque o meu consultório é 99% brasileiros. Então eu me sinto uma pessoa realizada aqui nos Estados Unidos, porque é difícil, mas não é impossível. Legenda Adriana Zanotto